Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Hoje estamos vendo o livro de Judite, chegamos ao capítulo 13, que nos diz assim. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Olofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judite orinou a sua serva que ficasse do lado de fora do quarto, vigiando. De pé ao lado do leito, movendo-se em silêncio os lábios, ele orou com lágrimas a Deus, dizendo. Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava a cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembanhou-a e, tomando os cabelos de Olofernes, disse. Senhor, dai-me força neste momento. Feriu-o duas vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Olofernes, para que colocasse dentro da sacola de provisões. Depois, saíram ambas, como de costume, como se fossem para oração. Atravessaram o campamento, contornaram o vave e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas. Abre a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dele com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Ouvai ao Senhor, o Deus, disse ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia, a casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de Ovofernes, mostrou-a e disse-lhe, Eis a cabeça de Ovofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino, onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor, nosso Deus, o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos, pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir, como ao demorar-me lá, e como ao voltar, e o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu-me a vós livre de toda mancha de pecado, cheio de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Daí-lhe glórias todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então, todos, adorando o Senhor, disseram a Judite, O Senhor te abençoou com seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou, Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, Mais do que todas as mulheres da terra. Bendita é o Senhor, Criador do céu e da terra, Que te guiou por cortar a cabeça do nosso maior inimigo. Ele deu nesse dia tantas glórias ao teu nome, Que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, Que lembrarão eternamente do poder do Senhor, Ante os sofrimentos e angústias de teu povo. Não poupastes a tua vida, mas salvaste-nos da ruína, Em presença de nosso Deus. E todo o povo respondeu, Assim seja, assim seja. Mandaram então vir a Kior, e Judite disse-lhe, O Deus de Israel, de quem testemunhaste, Que toma vingança dos seus inimigos, Cortou essa noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis, Para provar-te que assim é. Eis a cabeça de Eubofernes, Que, na insolência de seu orgulho, Desprezava o Deus de Israel, E te ameaçava de morte, dizendo, Quando o povo de Israel for vencido, Mandarei passar-te a fio de espada. Vendo a cabeça de Eubofernes, A Kior foi tomada de um pavor, E caiu com o rosto por terra, Sem sentidos. Quando recobrou os sentidos, E voltou a si, Jogou-se aos pés de Judite, Em sinal de reverência, E disse, Seja bendita de teu Deus, Em todas as tendas de Jacó, Porque o Deus de Israel, Será glorificado por causa de ti, Entre todas as nações, Que ouvirem o teu nome. Então Judite disse a todo o povo, Ouvime, irmãos, Pendurai essa cabeça no alto de vossa muralha. Quando o sol se levantar, Tome cada um as suas armas, E sai com ímpeto, Não para descer de simplesmente até o Vabe, Mas como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram, E acordar o seu general para o combate. Quando seus chefes tiverem corrido, A tenda de Olhofernes, E o encontrarem decapitado, Jazendo de seu próprio sangue, Serão tomados de pavor. E quando o vir desfugir, Persigue-os destemidamente, Porque o Senhor os esmagará Sobre os vossos pés. Então Achior, Vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, Abandonou o culto pagão, Creu em Deus, Circuncidou-se, E foi incorporado ao povo de Israel, Assim como toda a sua descendência, Até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, Penduraram na murávia, A cabeça de Olhofernes. Cada um tomou as suas armas, E saíram fazendo, Grande avarido, E soltando gritos agudos. Vendo isso, Correram as sentinelas, A tenda de Olhofernes. Os que estavam na tenda, Vieram ver, E fizeram um grande barulho, A porta do quarto, Para despertá-lo, E aumentavam cada vez mais, O tumulto, Para que Olhofernes acordasse, Com ruído, Sem que houvesse necessidade, De entrar para acordá-lo, Porque ninguém ousava bater na porta, Nem entrar no quarto, Do marechal dos assírios. Mas chegando os generais, Com os tribunos, E com todos os oficiais, Do exército do rei dos assírios, Ordenaram aos camareiros, Entrai e despertai-o, Porque os ratos saíram de seus buracos, E se atrevem a nos provocar ao combate. Então Vagal, Entrando no quarto, Parou diante da cortina, E bateu com as mãos, Porque supunha, Que ele dormia com Judite. Aplicando, porém, Os ouvidos, E não percebendo movimento algum, De um homem que dorme, Aproximou-se da cortina, E a levantou. À vista do cadáver de Obofernes decapitado, Que jazia por terra, Num charco de sangue, Soltou um forte grito, Rompeu em mágrimas, E rasgou suas vestes. Entrou então na tenda de Judite, E não a encontrou. Correu para fora, E disse ao povo, Uma judia pôs a confusão, Na casa do rei Nabucodonosor, Obofernes de as caído por terra, E a sua cabeça, Não está com corpo. Ouvindo essas palavras, Todos os oficiais do exército assírio, Rasgaram suas vestes. Um terror, E um espanto extremos, Os invadiram, E os seus espíritos, Ficaram completamente desorientados. Um cramor indescritível, Levantou-se do acampamento. 15 Quando todo o exército soube que Obofernes tinha sido decapitado, Perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, Buscaram a salvação na fuga. Sem trocar uma palavra sequer com seu vizinho, Com a cabeça baixa, Deixando tudo, Fugiram pelas planícies e pelos montes, Procurando escapar aos hebreus, Pois ouviram que vinham armados sobre eles. Os israelitas, Vendo-os fugir, Perseguiram-nos. Desceram as encostas atrás deles, Tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, Os israelitas que os perseguiam juntos, Formado em batalhão, Destroçavam todos os que podiam atingir. Os ias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude E enviou contra os assírios. E perseguiram-nos a porta de grande espada Até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, Os que tinham ficado em Betúlia, Entraram no acampamento dos assírios E levaram um enorme despojo deixado pelos inimigos em sua fuga. Enfim, Aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia Trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios. Um numeroso rebanho, Grande quantidade de material e de animais de carga. E assim, Todos, Desde o maior até o menor, Se enriqueceram com seus despojos. Veio então de Jerusalém a Betúbia o sumo sacerdote Joaquim Com todos os anciãos para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, Abençoaram-na todas a uma só voz, dizendo Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra de nosso povo. Destes prova de alma viril e coração valente. Amastes a castidade e não quisestes, Depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu, E por isso serás eternamente bendita. Ao que todo o povo respondeu, Assim seja, assim seja. Trinta dias mal bastaram ao povo de Israel Para recorrer os despojos dos assírios. Tudo que se soube ter pertencido a Obofermes, O povo deu a Judite, Ouro, Prata, Vestes, Pedras Preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se às grandes festas, Com as mulheres, com as jovens e com os jovens, Ao som de arpas e cítaras. 16. Judite expressou-se nesses termos. Entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, Cantai ao Senhor com símbolos, Entoiais salmos e louvores, Exaltai e invocai o seu nome, Porque é um Deus que extermina guerras. Senhor é o seu nome. Acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. A sur veio das montanhas, do norte. Veio com uma imensa tropa de guerreiros, Multidão de encher os vaves, Cavalaria de cobrir morros inteiros. Ameaçou incendiar a minha terra, Passar meus jovens a fio de espada, E esmagar minhas criancinhas, Levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor Onipotente os rechaçou por mãos de uma mulher. Seu caudível foi derrotado, Não por jovens, Foi ferido não por filhos de titãs, Vencido não por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, Quem o paravisou com a formosura de seu rosto. Despiu o seu vestido de viúva Para a consolação dos que sofriam Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, Singiu os cabelos com o diadema, E vestiu um vestido de vinho para o seduzir. Suas sandávias arrebataram-me os olhos, Sua beleza extasiou-lhe a alma, E a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram com sua audácia, Os medos se acovardaram perante sua ousadia. Então os humildes gritaram, E eles tremeram espavoridos. Os fracos de meu povo clamaram, E eles foram tomados de espanto. Os treptos das vozes deitaram a fugir. Filhos de jovens mães os transpassaram, E, como a meninos fugitivos, Oferiram. Ei-vos derrotados na batalha de meu Senhor, Cantarei a Deus um cântico novo. Senhor, sois grandes e glorioso, De admirável poder, Invencível. Todas as criaturas vos rendam homenagem, Porque, com uma só palavra, Fizeste todas as coisas, Enviastes o vosso Espírito, E foram criadas. E nada pôde resistir a vossa voz. Podem abalar-se montanhas e águas, Rochedos derreter-se como cera, Diante de vossa face. Para aqueles que vos temem, Sereis sempre propício. Bem, pouca coisa é o sacrifício de sua fragância, É como nada a gorda carne dos sacrifícios. Quem teme ao Senhor, Este é grande para sempre. Ai das nações que insurgirem contra o seu povo, No dia do juízo as punirá o Senhor Todo-Poderoso, Entregará suas carnes aos vermes, E ao fogo onde chorar eterna dor. Depois dessa vitória, Todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se, E todos ofereceram os seus holocaustos, Cumprindo seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de ovofernes recebidas do povo, E o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de ovofernes, Para que servisse de anátema, De esquecimento. O povo alegrou-se grandemente, E diante do santuário, E o regozijo dessa vitória, Foi celebrado com Judite durante três meses. Terminada a festa, Cada um voltou para sua casa. Judite, Que tinha grande crédito em Betulia, Adquiriu ainda maior renome, Em todo o país de Israel. A coragem juntava castidade, De tal sorte que nunca em toda sua vida conheceu outro homem, Desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa, Aparecia em público, Com todos os seus adornos. Ela viveu cento e cinco anos na casa de seu marido. Deu liberdade a sua escrava. Morreu e foi sepultada em Betulia, Junto de seu marido. Todo o povo chorou durante sete dias. Em todos os dias de sua vida, E muitos anos depois de sua morte, Não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória, Foi posto pelos hebreus, No número dos dias santos, E ainda hoje, É celebrado pelos judeus. É as notas, Os seis titãs, Gigantes que, Segundo a amenda grega, Quiseram escalar o céu, E destronar Júpiter. Dezenove, Anátema de esquecimento, Objeto consagrado definitivamente a Deus, Destinado a impedir que sejam esquecidos os benefícios de Deus, Ou, segundo outros, A fazer esquecer os males passados. Vinte e sete, Aniversário, Esta festa é desconhecida na história judaica. Agradeço você que acompanhou comigo a leitura da Bíblia, Convido para a de amanhã, E para os demais vídeos do canal. Na virada do dia, Nós temos o santo do dia, Às sete da manhã, Leitura da Bíblia, Nove e nove e quinze, Os terços, E dezenove horas, Comentários a respeito de livros. Fiquem com Deus, Tenham um dia abençoado, E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.